Isso aí, Ademar. A gente estudamos bastante e conseguimos ampliar a carga horária de cada curso. Então, o primeiro curso começa dia 3 de março. Nós já, a partir do dia 20, agora estamos com as inscrições abertas. Então, a comunidade pode nos procurar, especialmente os nossos participantes dos grupos, dos nossos grupos do PAIF, do Serviço de Convivência, que são as pessoas que, para eles, que nós fizemos, elaboramos essa planilha de cursos. Então, nós temos... Qual é o primeiro curso? O primeiro curso, Ademar, é a oficina de bordado básico de ponto cruz. Então, que inicia o dia 3 de março e vai até o dia 16 de abril. Tem uma carga horária de 56 horas. Temos a oficina de tricô, que inicia em maio, então, né? No dia 5 de maio e vai até o dia 18 de junho, com uma carga horária de 56 horas. Isso é muito bom, né? A carga horária é ampliada. As pessoas gostam muito de fazer crochê, de fazer tricô. Então, o tricô é muito bom. São cursos bem procurados. Isso. E no inverno, então, proporciona às famílias, às pessoas, que elas desenvolvam, né? Que elas aprendam a fazer. Muitas pessoas que não sabem, outros que já sabem. A nossa colega, a nossa oficineira, a Lucy, né? Ela trabalha muito bem com essas técnicas, então, as pessoas gostam muito. Então, vão elaborar várias peças de roupas, enfim, né? Nós temos também a oficina de artesanato em feltro. Essa oficina, então, ela inicia o dia 7 de julho e vai até o dia 20 de agosto, com 56 horas também. Uma carga horária muito boa. A oficina de biscuit, então, dia 8 de setembro inicia e vai até 24 de setembro. Também com uma carga horária básica, né? 32 horas. E a oficina de artesanato natalina é muito esperada, Ademar. Então, inicia no dia 6 de outubro e vai até o dia 3 de dezembro. São dois meses, praticamente, né? Porque é uma carga horária, então, 72 horas ampliada. Muito boa, né? A carga horária. E as pessoas vão conseguir, realmente, desenvolver várias técnicas. Isso proporciona a elas, depois, né? Até vender e ter uma renda extra. Isso. Porque os nossos serviços do CRAS, eles não... Nós focamos, claro, a gente foca também na geração de renda. Mas o principal trabalho nosso do serviço do CRAS é a prevenção, né? De rompimento de vínculos. Ou seja, as pessoas que estão em casa, que muitas vezes não têm contato com outras pessoas. Seja a comunidade, mesmo os familiares, né? Elas não conseguem fazer trocas culturais, né? Das experiências. Então, nessas oficinas, é um momento onde elas fazem isso. Onde elas conseguem, realmente, muitas vezes, falar um pouquinho da sua vida. Contar o que está acontecendo com ela. Porque nós temos... O nosso trabalho, o trabalho do CRAS é esse. Então, nas oficinas, proporciona muito à comunidade, às pessoas que elas façam isso também. A Demar, posso dar um recadinho para o pessoal do Turvo? Pode. Hoje, então, estamos convidando a comunidade participante do nosso grupo. Juntamente com a Emater, estaríamos lá, a partir das 14 horas, na comunidade, então, do Santo Antônio do Turvo. No dia 10 de março, na comunidade de São Joaquim. No dia 11 de março, em Clemente Argolo. E 12 de março, na comunidade de São Judas. Então, esse é o nosso trabalho, que nós desenvolvemos juntamente com a Emater, nos nossos grupos do interior. A gente convida as comunidades para participar também. Também, da mesma forma, quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada. O trabalho da imprensa é muito importante para divulgarmos os nossos serviços. O trabalho da imprensa é muito importante para divulgarmos os nossos serviços.